Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos no Allianz Parque, realmente uma obra de arte este novo estádio do Palmeiras. Aplausos O árbitro apita e começa a partida. Desarmou o adversário e saiu com ela. Reinaldo Edenilson Fez o lançamento para frente. Passe pelo alto. Nathan E a bola vai arriscar daí. Outra batida. Retomaram a... Nathan O time tá jogando bem, chegando legal, só tá faltando uma coisinha pra se acertar lá na frente. A batida pro gol! E o time parte em contra-ataque. Passe pra frente. Recebe filipiando. Rafael Veiga abriu pela esquerda. Deu um carrinho forte ali. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Chegou bem. Recuperou a bola. Edenilson Boa defesa. Ele mandou bem pro gol. A questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance. Procurou alguém ali na frente. Olha aí, uma grande chance agora. Vem a batida. Gol! Gol! Com todo o espaço que deram pra ele, parecia claro que isso ia acontecer. Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sempre deixaram o cara livre pra fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rage quit e o melhor é deixar de jogar. E do jeito que tá, vai tomar demais. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Já tem a vantagem. Pra ter a vitória definitiva, eu precisaria fazer mais um. Mandou por cima. Edenilson. Fábio. Vai meter. A batida. Gol! O Grêmio acorda no jogo. Ele caprichou demais nesta bola. Foi um lindo gol. Futebol tem disso. O pau deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Vem o passe. Ele tem espaço pra jogada. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Por enquanto, ninguém leva a melhor. Um a um. Começou o segundo tempo. A bola está em jogo. Nada de novo em nenhum dos times. Felipe Anderson. A metida de bola. Belo drible. Enganou a marcação. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou. Segue o jogo. Mandou um balão lá pra frente. Rafael Veiga. Abriu ali pela direita. Passou pelo marcador. Mandou a bola pro ataque. Tentou o passe. A bola enfiada ali no meio. Uma. Chocou. Pra fora. Desse lance que o Sky faz. Gente. Uma jogada sensacional. Que belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. E ele consegue o desarme. Ele mandou a bola pra frente. Colocou a bola na frente. Lançamento por entre a defesa. Chegou com tudo por baixo. Não sei se é falta de capricho. Tranquilidade. Técnica. Sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Tá perdendo muita chance de gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha o drible. A batida. Opa. Bão esporte claríssima. O goleirão mandou lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Chutão pra frente. O juiz encerra o jogo. Olha. Pela cara dos dois técnicos aí. Eu acho que também eles ficaram contentes com o empate. Estão voltando pra casa satisfeitos. Encerrada. A partir do que você gostaria de destacar, Mauro? Dava pra ter tentado um pouquinho mais a vitória. Mas no final das contas. Um empate. Um pontinho assim. Não é ruim. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting. Que me ajudou muito nesta noite. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto